Se inscreve aí no canal Fonte do Funk, é o mesmo Murilo Azevedo, recomendo Clica aqui em gostei, se você gostar da música, vamos junto E Murilo Azevedo, ralai Eu cheguei na casa dela, ela não quis me aceitar Pegou as minhas roupas e começou a jogar Tava no meio da rua e todo mundo vendo E eu como boladão, passando mó veneno Só que ela me esperava, que eu tava com malote Que no bolso é só cem, e na garagem é um poste De repente a mente parou, porra, para, então reflita Puta que pariu, porque tu não vai pro ele mais Porque tu não vai pro ele mais As novinha aqui de Delip, elas tá louca, tá embrassada As novinha da Tamar, elas tá louca, tá embrassada As novinha ali da Santa, elas tá louca, tá embrassada E no baile do Vila Clara Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Lá no baile do Elip, elas tá louca, tá embrassada No baile do Nações, elas tá louca, tá embrassada No baile da Santa Cruz, elas tá louca, tá embrassada E no baile do Vila Clara Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Eu cheguei na casa dela, ela não quis me aceitar Pegou as minhas roupas e começou a jogar Tava no meio da rua e todo mundo vendo E eu como boladão, passando mó veneno Só que ela me esperava, que eu tava com malote Que no bolso é só cem e na garagem é um poste De repente a mente parou, porra, para, então reflita Puta que pariu, porque tu não vai pro Elipa As novinhas aqui da Elipa, elas tá louca, tá embrassada As novinhas da Tamara, elas tá louca, tá embrassada As novinhas ali da Santa, elas tá louca, tá embrassada E no baile do Vila Clara Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada As meninas do Elipa, tão louca, tão abusada As meninas do Elipa, gosta de sentar na vara Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Lá no baile do Elipa, elas tá louca, tá embrassada No baile do Nações, elas tá louca, tá embrassada No baile da Santa Cruz, elas tá louca, tá embrassada E no baile do Vila Clara Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Tá sarrando com a Pepeca e tá Pepeca malcriada Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original